Que os meus amigos continuem vivos, que os meus soldados permaneçam perigosos Sempre perigosos, e melhoria para os nós Que os meus amigos continuem vivos, que os meus soldados permaneçam perigosos Sempre perigosos, e melhoria para os nós O silêncio é preocupante, tipo as ruas do centro Bala clave, esconde o rosto, eles não sabem que eu sinto Minha vida antes do rap, te confesso, eu nem lembro Uma parte é calculada e todo o resto é indistinto Me botou na tua panela, então tá aqui minha merda dentro Nudei o rap game, na real eu só não ligo Eu não vendi minha alma, mas me entrego em 100% Minha mina ama o meu sorriso e o tamanho do meu Jogado caro pra caralho, esquece o banco de reserva Irma de estoque, sempre o chapado de erva Tento levar minha vida e na real ela me leva Minha alma anda no clima e às vezes lá no morro neva Eu fiz muito com o pouco que me deram, sou motivo de estudo Se pareço arrogante, foda-se eu não me preocupo Pior que ser fudido, é tu fuda e cu tudo Se tentar dar ataque, nó te enche de furo Que os meus amigos continuem vivos Que os meus soldados permaneçam perigosos Sempre perigosos E melhoria para os nossos Que os meus amigos continuem vivos Que os meus soldados permaneçam perigosos Sempre perigosos E melhoria para os nossos Se tentou ser fuma Da Qué os meus altogether Deixa isso Mirá Ta Veja 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 Loящ Veja 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 O que é isso?